Agora eu vou responder para a Célia de Campinas, que diz que tem muita dificuldade em falar em público. Bom, existe algo que a psicologia fala, né, da questão da estima. Quando nós falamos sobre algo que a gente domina, quando a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente simplesmente flui naquilo que nós viemos fazer, né? E uma pessoa que veio para falar em público, ela realmente tem esse dom e essa capacidade e ela tem que deixar o ego dela de lado para ela cumprir o trabalho dela, o serviço dela, né? Imagina se o médico tivesse insegurança de fazer uma cirurgia, se todos os médicos tivessem insegurança de fazer cirurgia. Então não existiria cirurgia. Assim como se uma camomila não quisesse ter a missão dela de acalmar as pessoas através do chazinho, né, da função da camomila. Então, quando a gente nasce para algo, a gente não tem que olhar para o nosso ego, a gente tem que olhar para que a gente veio servir. E não importa se eu estou falando para uma pessoa ou para 50 milhões de pessoas. Importa aquilo que eu estou a serviço de. Eu não estou a serviço de mim mesma, nem do meu ego, da minha estima. Eu estou a serviço de uma outra coisa. Então esse é um ponto. O outro ponto é famílias que têm muitos segredos ou quando a própria pessoa tem algo que ela esconde dela mesma ou ela tem vergonha de assumir algo. Então eu vejo muito isso em pessoas que já sofreram abuso sexual e não contaram para ninguém. Ou a família já tem um segredo e não conta para ninguém. Então alguém do sistema familiar sente a vergonha alheia, vamos dizer assim, a vergonha de alguém do próprio campo do sistema familiar. E vive como se ela fosse culpada de algo. Espero ter podido ajudar.